As Paralimpíadas começaram. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 começaram na terça-feira, dia 24, e seguem até o dia 5 de setembro. O tema da edição foi Ventos da Mudança e a cerimônia de abertura aconteceu no Estádio Nacional do Japão, sem público presencial e teve delegações reduzidas em virtude da pandemia. Pela primeira vez na história dos Jogos, as competições ocorrerão nas mesmas arenas das Olimpíadas Tradicionais. A expectativa é que os atletas brasileiros fiquem entre as dez primeiras posições no quadro de medalhas.